Fala rapaziada, mais um vídeo, eu sou o Alisson e galera, hoje eu tô com uma polêmica que surgiu durante a semana Eu tava em dúvida se vendia ou não meu carro, porque galera, meu carro, como eu já costumo falar bastante aqui no canal aqui de 0 a 100 Meu carro bebe muito, ele consome bastante e tá pesando muito no meu bolso E galera, meu carro, como a maioria da galera aí, meu carro é financiado, né? E gente, tá pesando demais, eu queria fazer esse car vlog com vocês aqui, trocar uma ideia E também pedir a opinião de vocês aí a respeito do que vocês acham Até porque aqui é a ferramenta de trabalho, onde eu tô trazendo conteúdo pra vocês aqui pro canal E galera, tá bem complicado, a gasolina cada vez subindo mais Só tem dia 15 de outubro, eu tava vendo uma entrevista, vendo uma reportagem falando sobre o ICMS, né? Que é o imposto sobre o combustível O pessoal falou que ia travar o ICMS Né? Que o que, não sei se vocês sabem, mas o que tá fazendo o aumento absurdo dos combustíveis aí, galera É cada governo de cada estado aí, tá pegando o ICMS, jogando lá em cima e metendo fumo no brasileiro O brasileiro pagando aí gasolina absurdamente caro Ano passado, cara, eu enchi o tanque do meu carro com, sei lá, 180 reais, eu enchi o tanque do meu carro Hoje já tá em 300 reais, galera Então, cara, praticamente, tá quase dobrando, foi mais de 50, quase 50% de aumento E galera, isso não existe, velho, isso aí é ridículo E consequentemente, é até uma pergunta que a galera faz muito pra mim Alisson, seu carro compensa? É um carro bebedor? É um carro econômico? E é o que eu tô falando pra galera, é o seguinte Não compensa você comprar um Civic Atualmente, se você presa muito, se você visa muito a autonomia Porque, galera, esse carro bebe demais Ele bebe demais Aí vai ter uma galera que vai falar aí Ah, tem que fazer regulagem de não sei o que Tem que conferir não sei o que mais lá Galera, meu carro, ele é todo revisado Faça a revisão dele A revisão dele é toda em dias Eu cuido bastante aqui do bichão Já pra não ter dores de cabeça Então, assim, ele é beberrão O que pode acontecer é que, às vezes, você Que tem um Civic aí manual, né? Logicamente, às vezes, na sua região Não tenha tantos quebra-molas O anda e para seu Não é tão grande quanto o meu, né? Então, às vezes, você é um pouco mais econômico que o meu E mesmo assim, meu amigo Não vem com essa de que o seu carro faz DR dentro da cidade Que não faz não, meu camarada Você pode ter certeza disso Olha só que massa Os carros Olha, galera, que massa Vocês vão conseguir ver no vídeo aí Galera com uns três cicloszão top Pois é, como eu tava falando pra vocês Não tem mágica Não tem mágica Esse carro é beberrão Pronto e acabou Não tem mágica Já tive vários carros O carro O melhor carro que eu tive até hoje, galera Foi o Civic Porém O ponto negativo dele É o pior de todos Que é justamente na autonomia Esse carro consome muito combustível, galera Consome demais O meu dentro da cidade aqui Tá fazendo sete Isso na gasolina Se eu botar álcool, ele faz cinco Cinco e meio Então assim Repetindo O lugar onde eu moro tem bastante quebra-molas É muito anda e para Porém, já tive outros carros Por exemplo, eu tive um Astra 2.0 Que é um pouco mais leve que esse aqui Mas tinha um pouco mais de torque, né, galera Um pouco não Na verdade, tinha bem mais torque E aí, galera Consequentemente, o carro Sendo um pouco mais forte É... Ele não consumia tanto, né Tanto que o meu Astra Na mesma região onde eu moro Cara, ele fazia ali a média de nove Ficava entre nove e meio Dez Nove ficava variando entre isso Em estrada, o Astra chegava a fazer Quatorze, galera Quatorze e meio Já cheguei a fazer quinze com ele Não tenho por que mentir para vocês Não consigo provar Porque eu não tenho mais o Astra, né Obviamente Agora, o Civic Velho É seis e meio Sete Se você... Isso andando Com pele, ó Com fiozinho de cabelo Se você dá uma aceleradazinha E quiser fazer uma gracinha ali Já vai... Cai para cinco e meio Seis, galera Então assim, esse carro bebe demais E aí Gerou essa polêmica Essa semana eu estava conversando Com um amigo E aí estava com essa dúvida, né Falei Cara, eu vou perguntar aqui Para os inscritos Perguntar para a galera aqui Do meu canal A opinião deles O que é que eles têm passado Por isso também, né Porque do jeito que a gasolina Está aumentando aí Está difícil, né O salário mínimo é mil e... Sei lá, mil e cento e pouco Aí o cara para encher o tanque Cara, quase um quarto Do salário mínimo, né Então assim, andar com o Civic Está muito complicado Está muito pesado Mas você consegue me ajudar Sabe como? Se inscreve aqui no nosso canal Ativa também o sininho Da notificações aí Que você não tem noção O quanto você vai estar ajudando Se inscrevendo aqui no nosso canal Beleza? Então, já diz aí Você está passando sufoco Como que está aí Qual carro você tem Já fala para mim também Qual é o carro que você está tendo aí Se está compensando Se não está Isso aqui É um tópico Muito importante Isso aqui, galera Acho que muita gente Deve estar sofrendo aí Como eu estou sofrendo O silicão aqui é top É na vona Vou parar aqui Não pôr de gasolina para baixo Porque está com três pontinhos ali Vou andar Pouca coisa Já vai entrar na reserva E eu não gosto De andar com o carro Na reserva Então vamos lá Abastecer ele aqui Já já a gente retoma Aqui o vídeo Olha só Acabei de colocar R$150,00 de gasolina Como eu estava falando Para vocês Antigamente com R$180,00 Enche o tanque Hoje Com três pontinhos No meu caso Aqui No meu caso Três pontinhos De combustível R$150,00 Sobe um pouco acima Do meio tanque Então assim Galera Está bem pesado Você aí Que está querendo Comprar um New Civic Analisa bem Porque atualmente O gasto Que eu estou tendo Com o Civic Fora a prestação Que a prestação Atualmente A minha prestação Hoje eu pago R$900,00 Então Já é uma prestação Cara Certo Meu carro é financiado Como eu falei No começo do vídeo Eu estou tendo O gasto Normal De troca de óleo Revisãozinha básica Isso aí não é sempre Galera Isso aí Ou a troca de óleo Mesmo aqui A minha troca de óleo Eu estou fazendo A cada 6.000 7.000 km rodados Então é bem Bem de boa Como eu rodo bem pouco Eu passo bastante tempo Mas é A média de R$250,00 R$300,00 A troca de óleo Mas vamos colocar assim Vou dar o exemplo Para vocês Como se eu tivesse Que trocar óleo Tivesse que pagar Prestação Tivesse que dar As manutenções comuns Que tem que dar nele Vamos supor Que eu vou colocar Tudo de uma vez Então a prestação Do meu carro É R$900,00 Certo? Aí vem Troca de óleo Entre R$250,00 e R$300,00 Vamos colocar R$300,00 A troca do óleo Óleo e filtros Tá? Então Só aí já vai Para R$1.200,00 Perfeito Meu carro Eu tenho que fazer Um alinhamento nele Alinhamento não é tão caro Vou gastar ali Sei lá R$50,00 R$60,00 Certo? Então vamos colocar aí Deslocamento Até aí Da lá Vamos colocar aí R$100,00 Para fazer Alinhamento Balanceamento Certo? Inclusive Se você não sabe O que é Alinhamento Balanceamento Quando tem que fazer Vou deixar para vocês Uns cards aqui Para você aprender O que é Beleza? Mas vamos supor Que eu preciso fazer Um alinhamento E um balanceamento No meu carro Vou gastar ali Uns R$100,00 Já incluindo Deslocamento A gasolina Daí de volta Então vamos botar R$1.300,00 Eu galera O meu Caminho A rota Que eu percorro Diariamente Por mês Eu estou gastando Uma média De uns R$400,00 A R$500,00 R$400,00 Vamos colocar aí R$400,00 Então R$1.300,00 Mais R$400,00 R$1.700,00 Então Se não tiver Mais nenhuma Dor de cabeça Nenhum problema Um pior mês Um mês que eu tenho Que trocar Óleo Botar combustível E dar as manutenções Básicas R$1.800,00 É o que você vai gastar Então assim Normalmente as pessoas Falam que Para manter o carro Você tem que ter Separar pelo menos 30% Do teu salário Então meu camarada Pode preparar aí Eu preparo o bolso Porque com esse aumento De combustível Aumento de tudo Tudo, tudo, tudo Galera Tá muito complicado Manter o Civic Um carro Não vou só falar Do Civic não Tá muito difícil Você manter um carro Porque Há um tempo atrás Eu fiz um vídeo Falando que se você Ganhasse uns 3.500 A 4.000 Vocês conseguiriam Tranquilamente Bancar Manter o Civic Só que hoje Galera Para quem está Querendo comprar Quem está Querendo financiar Tem que ganhar Pelo menos uns 4.500 A 5.000 Para conseguir manter Tranquilamente O Civic Pega essa dica Pega essa visão Esse carro vlog É especificamente Só para dar Mais essa dica Para vocês Você que está Querendo comprar Um Civicão Sonha Quer andar Na Navona Galera Só tem esse problema Do Civic Ele é muito beberrão De resto É super tranquilo A manutenção Não é tão cara Apesar de que Tudo aumentou Tá bem difícil Atualmente Manter um carro No Brasil Indiferente de qualquer Carro Tá tudo bem difícil Tudo caro Tá doido galera Então Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês gostem Dessa dica aí Dica top aí Dica para quem está Querendo entrar Virar Rondeiro Pega essa visão Pega esse vídeo aqui Compartilha com aquele amigo Que quer virar Rondeiro Que sonha em ter um Civic Quer comprar um Tem que ganhar pelo menos 5.000 reais Para você viver tranquilo Se você Ganha menos que isso daí Você pode até conseguir manter Mas você vai de repente Vai passar sufoco aí Beleza? Galera Sem mais Fiquem com Deus Um abraço E até o próximo vídeo 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 Obrigado.